A gente segue falando de saúde agora sobre a dengue. Com os casos em alta e a espera pela vacina, contra a doença, as pessoas têm que se proteger como podem. Uma das principais formas é o uso do repelente. Com isso, as vendas desse produto aumentaram bastante, como a gente vai ver agora na reportagem. Dona Santa tem 75 anos e está atenta em relação ao mosquito da dengue. Como ela vai viajar com as amigas, decidiu comprar um repelente para se proteger. A aposentada sabe que o mosquito Aedes aegypti é perigoso. Eu vou viajar numa chácara aí e daí eu tenho que levar um, né? Prevenir. Outras pessoas estão pensando como a Dona Santa. Nesta farmácia em Sorocaba, a procura por repelentes aumentou muito. Houve um aumento de 40% na procura dos repelentes, comparando o mesmo período do ano passado. A gente tem um estoque, eu acho que as indústrias já preveem esse aumento no início do ano, por causa dessa alternância de chuva e calor, que aumenta a incidência do mosquito do Aedes, que é o causador da dengue, por exemplo. São muitas opções e marcas. Alguns têm durabilidade de 4 horas, outros 6 e até 9. É acessível e é uma proteção para que nós, que estamos saudáveis, evitemos ser picado por esse inseto causador dessas doenças. O uso de repelentes é essencial para se proteger contra picadas de mosquitos, já que esse produto contém substâncias que, ao serem aplicadas na pele, fazem com que os insetos não se aproximem. Mas é importante seguir algumas orientações em relação ao uso. Crianças menores de 6 meses não se recomendam o uso de repelentes de jeito nenhum. E aí você tem que usar meios mecânicos. Roupa, tela mosquiteira, coisas desse tipo. Gestantes, avisa, ou se não se opõe ao uso, não há nenhuma recomendação contra, pode ser usado normalmente. Se suar muito, ou se de repente molhar, entrou numa chuva, entrou numa piscina, alguma coisa, faz o retoque, passa novamente. Dona Santa já está fazendo tudo direitinho. Além do repelente, agora aposentada quer a vacina contra dengue. Porque agora só está dando em criança, né? Então agora eu vou dar, vou tomar, quando vier produto também. Tem gente que não acredita, né? Eu acredito. É isso aí, tem que se cuidar mesmo. É isso aí, tem que se cuidar mesmo.